Pensa numa chuva forte, foi o que aconteceu neste sábado em Anápolis. Mas a galera compareceu para assistir Anápolis e Goianésia. Na hora marcada, os times e a arbitragem resolveram esperar um pouquinho a chuva passar. E mesmo com algumas poças, o jogo começou. E com muitas emoções. O Anápolis criou as primeiras chances. E o Goianésia chegou com perigo nesse lance com o Nonato. Grande defesa de Felipe. O lateral Thiago Araújo tentou tirar essa bola, escorregou. Deve ter doído, hein? O Goianésia pressionava e acertou a trave do Anápolis. E logo depois, Léo Carvalho acertou o gol. 1 a 0 para o Goianésia. No segundo tempo, o Anápolis voltou pressionando. Douglas mandou essa cabeçada. Grande defesa de Leandro. Logo em seguida, o Leandro não segurou essa. Renato Justi marcou o gol de empate do Anápolis. 1 a 1. E a virada veio neste lance. Pênalti para o Anápolis. Douglas foi para a cobrança e fez o gol da virada. Terminou. Anápolis 2. Goianésia 1. E aí